Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que a Dalila irá desmascarar o Raul e o Raul será preso. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela Alma Gêmea, você precisa se inscrever no canal. É só você clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E por favor, clica no like, no joinha, gente, porque é super importante. E escreva nos comentários o que você acha da Dalila. Vamos ao vídeo. Após Dalila contar para o Roberval tudo o que ela fez pelo Raul, Roberval exige que a Dalila conte tudo ao Rafael. Dalila vai até a casa do Rafael com o Roberval e a sua filhinha. E a Dalila diz ao seu Rafael, eu preciso contar tudo o que aconteceu, tudo o que eu fiz para ajudar o Raul. Eu trabalhava na loja de flores e eu estava, na época, apaixonada pelo Raul. Ele queria o cargo, o cargo que era do seu habílio. E o Rafael diz, mas o que você tem a ver com isso, Dalila? Dalila diz aqui, bom, eu roubei os livros caixas do seu habílio para o Raul. Eu entreguei para ele à noite e ele me entregou no dia seguinte pela manhã. E o Rafael diz, como? E a Dalila se recorda do dia em que ela pegou os livros caixas e levou até o Raul. O Raul diz, será muito fácil, Dalila, quando o Rafael pegar esses livros aqui, ele terá uma grande surpresa. E o habílio irá direto ao olho da rua. E o Rafael diz, é, eu demiti sim o habílio, um funcionário de anos. E a Dalila diz, eu sei, eu sinto muito, eu sinto remorso até hoje por isso. Eu só não contei antes, porque eu tinha vergonha e tinha medo, medo de ser presa. E o Rafael diz, você poderia ser presa sim, é cúmplice. E o Robert Val diz, Rafael, por favor, eu só soube de tudo agora. Mas eu tenho uma raiva do Raul, tão grande, mas tão grande, mas por favor, não, não bota minha mulher na cadeia. Ela já errou muito, eu sei, ela errou muito. E a Serena diz, foi muito feio o que você fez, Dalila. E a Dalila diz, eu sei que eu cometi muitos erros, Serena, e eu teria cometido mais erros se não tivesse aparecido o Robert Val na minha vida e a minha filha. Eu sei que se não fosse por eles, eu teria cometido mais erros. E o Rafael diz, Dalila, como o Raul poderia ter certeza que ele conseguiria o cargo? E nisso a Dalila diz que a Cristina ficou encarregada de convencer o Rafael a contratar o Raul. E o Rafael diz, claro, a Cristina, foi um plano dela. Agora eu entendo, as dívidas aumentando, a falta de entrada de dinheiro. Por tanto tempo era o Raul, o Raul roubando a empresa junto com a Cristina. Os dois juntos, e você, Dalila, é responsável, sim. E a Dalila diz, eu te peço, por favor, que me perdoe. E o Rafael diz, depois falaremos sobre isso, Dalila, tá? Irei verificar os livros, sim. E se tiver provas, eu colocaria o Raul na cadeia. E a Dalila diz, e eu? E o Rafael diz, é, e se eu tiver que te denunciar, Dalila? Eu vou te denunciar, sim. Rafael consegue os livros caixas da empresa. Ele consegue as provas com a ajuda do Hélio. E leva até o delegado. E o Raul é preso, tentando fugir da cidade. O que vocês acharam, gente? Gostaram? Se você gostou que o Raul foi preso, clica no like, escreva nos comentários. Eu amei, eu gostei. E, por favor, não esqueça do like. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir.